Uma negociação dramática que levou cerca de 40 minutos. Dentro deste carro branco, a advogada Bianca Pantoja está na mira de um revólver. De um lado, um trio de criminosos. Do outro, a polícia. Os bandidos fazem exigências, a negociação é minuciosa. Qualquer erro pode ser fatal. Depois que a polícia entrega os coletes à prova de balas pedidos pelos bandidos, e a imprensa chega, eles finalmente se entregam. A tropa de choque se aproxima e mobiliza os criminosos. Um deles é um adolescente, tem apenas 17 anos. Agora entenda como tudo começou. A advogada foi abordada quando estava parada em um semáforo próximo à Igreja da Sé, em Belém do Pará. Os bandidos logo tomaram o celular, mas queriam mais, queriam dinheiro. Entraram no carro e usaram o veículo com a vítima dentro para praticar outros assaltos. Depois de roubarem dois jovens em um ponto de ônibus, a polícia apareceu. Começou uma perseguição. O trio só parou depois de bater em outro veículo. O carro do feirante ficou destruído. O bandido de camiseta cinza é Ronald Richard, de 21 anos. E o outro de boné é Salomão Leandro, de 24. Com eles, a polícia encontrou uma arma calibre 32 e os documentos de uma outra pessoa. Na entrada da delegacia, a mulher de Ronald apareceu. Estava inconformada com o crime que o marido tinha acabado de cometer. O filho está com nóis, o meu filho está chorando. Boa noite!